Desde de muito novo, eu lembro que minha mãe sempre comentava de fazer um tratamento, de trocar aquela dentadura velha que ela tinha lá, mas é muito gratificante ver o sorriso dela e ver a felicidade que ela tem hoje em dia. Tá triste rindo, tá feliz, tá rindo. Ser mãe também é muito gratificante. Porque quando eu não dava um sorriso, agora eu vou poder sorrir. Acho que não tem preço esse tratamento e ver ela feliz, né, com essa realização dela aí, com muita autoestima, o dia a dia dela, muita diferença. Gosta muito de viver, curtir as coisas, curtir a vida, né, buscar a Deus, mas isso aí deu mais força a ela ainda, mais força porque ela lida com o público. Filho e filha, aqui não transformamos só sorrisos, transformamos vidas, resgatamos a autoestima, o prazer de sentir os alimentos e se alimentar normalmente e com naturalidade. Mães são presentes de Deus na vida da gente. Feliz Dia das Mães!